Agora, a respeito de oportunidades, crianças e adolescentes que têm interesses em se aprofundar na música, terão oportunidade durante uma oficina realizada pelo projeto Musicou aqui em Três Lagoas, lembrando que as inscrições são de graça, mas as vagas são limitadas. As férias estão chegando e esse período pode causar aquele famoso tédio em alguns jovens. Mas para quem busca fazer atividades fora de casa e ter contato com a música, o projeto Musicou está ofertando vagas gratuitas para uma oficina com o tema Raízes Caipiras durante o mês de julho. A oficina será voltada para crianças e adolescentes entre 8 e 17 anos de idade e as aulas vão ocorrer nos dias 1, 3, 8 e 10 de julho, entre 1 e 4 da tarde. Para a realização dos 4 dias de oficina, os alunos serão divididos em duas turmas, nos quais eles terão a oportunidade de ter contato com instrumentos, como a viola caipira, a flauta doce e o xilofone. Os instrumentos serão utilizados para aprender canções folclóricas. Além disso, haverá um espaço para o exercício do canto coletivo. As inscrições devem ser realizadas na Diretoria de Cultura, localizada na Avenida Rosário Congro, em frente à Praça Ramestebit. Basta levar documentos pessoais dos candidatos e comprovante de matrícula. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada. Não é necessário ter um conhecimento prévio sobre música para participar dos encontros. Os orientadores estarão aceitando os jovens de todos os níveis de conhecimento para utilizar os instrumentos musicais. Como nasvidrias histórias tem uma espécie de química. São Paulo. Uso. O que é isso?